Fala galera, bem-vindo, beleza né, tudo bom, Positanga, seguinte pessoal, hoje é segunda-feira, eu acho que é dia, o sábado do carro não tá aqui ó, eu acho que é dia 14, dia 12 foi sábado né, dia dos namorados, cheguei da praia ontem, dormi bem novamente, mesmo aqui em casa, seguinte pessoal, tô indo agora lá no rapaz dos pneus né, novamente, eu fui lá uma vez de passagem perguntar os preços dos pneus, vou lá ver o que é que ele tem, com calma dessa vez, que dessa vez é pra pedir né, se ele, se ele me vender ainda, no tempo 10 e 10 eu chegava lá, manda 4 pneus lá pra casa, como eu disse, eu pagava em 4 vezes né, a asa de rubuto aqui atrás, eu achei o número do boquinha, não apareceu a foto dele no whatsapp, não respondeu tão bem, o serviço desse é esse aqui pessoal, o serviço, pra vocês verem né, o motor de arranque mandei duas vezes pra lá, amassaram o capu, não tá pegando tão bem, amanhã ou depois de amanhã eu deixo na New Car ou no Joãozinho, não sei se ele faz tudo, o Joãozinho é aquele rapaz que eu estudei com ele, que ajeitou o compas do doutor Elias, falar em compas ele, o doutor pediu pra mim ir em Fortaleza, colocar a placa Mercosul, não sei o que, e a jararaca tá até lá em Fortaleza também, eu falei com a mulher que não gosta de andar nos carros dos outros não né, e eu nunca, nunca ando tão bem né, mas eu disse a mulher que se ela esperar, a Jéssica tem um irmão lá, se a jararaca dormisse lá, e se ela quisesse ir, eu iria no compas do Elias né, pra colocar a capa, a placa do carro, e eu vou de volta do pneu né, se dá certo, eu vou gravar pra vocês, nesse vídeo ainda, eu vou passar ali na New Car, de volta eu passo no bebê alinhamento, pra ele dar uma esquentada nessa roda, que por dentro ele tem uma, uma coisinha lá né, aí quando eu botar os pneus, se os pneuzinhos vêm é, eu vou lá na Alegria, naquele primeiro que eu falei que era o pioneiro do Quixadá, vou lá na Alegria pra ele balancear, alinhar novamente, o Joãozinho vai fazer o motor de arranque, botar o sensor de ré, e a asa de urubu, a tampinha eu não achei na internet, não sei qual é o nome né, no Mercado Livre eu não achei, eu vou ver se eu procuro aqui na Tunic Parts, e tem a Connect Parts né, que é duas, dois sites que vendem, foi a onde eu comprei a sirene, e o amortecedor de capô, que eu não achei também no Mercado Livre, e é isso, vou lá na loja de pneu agora, vai ter um pequeno corte, a gente se vê já já, e fazendo isso aí, vai ficar um para-choque só pra próxima vez né, que eu for gastar o dinheiro, o ritmo vai ser esse, pneus agora, beber alinhamento e esquentar o aro, pra ele voltar um pouquinho, na volta né, quarta-feira, deixar no Joãozinho motor de arranque, sensor de ré e asa de urubu, aí eu vou na internet comprar o para-choque, peço pro Joãozinho colocar também, aí, eu acho que, fica 100% zero né, tudo, e o martelinho de ouro ali no capô depois, a gente se vê já já, lá na loja, Neto Pneus, postando aí os vídeos, da praia, Tão vendo aí né, Marquei no Joãozinho quarto, que ele vai viajar, deu vontade de deixar agora na New Car, o Joãozinho é profissional, de elétrica, aqui no Quixadá também, o mais conhecido, vidro elétrico, motor de arranque, ele disse que, mandava pra um outro cara aqui conhecido, ou pra Fortaleza né, motor de arranque, já não é tão elétrico assim, o doutor colocou o nome da clínica, no vidro do compas, olha aí, oral clínica, e a gente vai dar uma paradinha aqui no Neto Pneus, tá aí ele, atravessando a rua, só dá uma olhadinha, tem pneu? Diga aí meu chefe, tem que ser nada meu irmãozinho, Amor! Quem é? Quem é? Fábio né, Diga aí a sua, Como você está? Ih, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, quero o 225, 558, eu já vim aqui uma vez, mas eu não queria ainda né, agora eu, agora eu, é o 18, é, agora eu tô querendo né, tem bucha, já furou, me deram esse corpo verde? É, tá aí, tá, tem a máscara assim não, vai me arrumar aí, descartado? Não tem nada, tem não, vai dar a máscara aí, descartado? Ah, deixa o menino pegar aqui, pra mim um, aí, vem já, tô cobrando pneu, descartado, Bora ver esse pneu que ele tem aqui pessoal, ele tá doido com a rama né, acho que não vou trocar a área do carro não, 2, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 18, esses 4 aí é? É, bora, é de pista é? Ele é mais de pista, ele tá doido com a rama, tem gente que fala de eu baixar o aro, acho que é muito gato, é, tu usa muito, é, trilha, faz mais trilha né, é, acontece aí? 980, é pirela é? não segue pedir não, o tal da rama? Pois é, porque eu já procurei desse pneu, ele, e o rama não, não tem, eu não tenho não, tornecedor aí não, tem, qual é o outro mais, mesmo sendo outro lado? Dessa medida só tem mesmo, mesmo outro lado assim, vou botar 16 ou 17 com a área, uma área 16, 17, é, mais lameirinho assim, olha o 16 aqui, eu quero botar na lama, aqui ó, eu compro a área de ferro, é o jeito, ó, esse é um 16 né, é, é topíssimo né, 580 é, e dá show, é, 580 ainda, é, deixa eu descer ele aqui, é, que marca é? que é o continental, continental, adorei, agora o ar aqui é, deixa eu achar o ar igual né, 16 é, é, aí qual é a medida, 15, 15, 65, 16, mais fino né, lá 2, 2, assim, é, ela é um pouco mais, um pouquinho, deixa eu botar aqui na luz ali, para filmar aqui, olha o lado, e é 516, traz 5,5 né, é, que é mais alto aqui, é, adorei viu, o continental é marca boa né, marca boa, marca boa, vocês matam que é mais fino né, é, ela é um pouco mais, a gente creio, um pouco, 215 para 225, é, aquele lá dá para descer, sim, para descer dá, dá, tem aquele esquema ainda, quatro vezes, é, 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 já pudei um usado de 150, já pudei um usado de 150, sete pulos já, três pulos, foi, no geral né, aí galera, estou cismado com a finura né, eu poderia arrumar um aro de ferro, poderia, trocar com aquela menina do Renegade branco, que eu pintei as pinças, com certeza ela iria querer meu aro né, o aro do carro pessoal, meu aro aqui, ninguém, ninguém toca não, vai para cá, solta, outra história viu, um pouco mais largo né, é, 900 e quanto, 880, e esse, mais mil pontos, 500 e pouca, isso aqui é 60, parece, vou mostrar aqui a dona encrenca, traz solta aí vai, por favor, aí Gerson, aro original né, que é de pista, os inscritos falam de botar um aro 16, mas, mais de lama, ó biscoito, 500 reais, mil reais, pista mesmo, original, o que você tá lhe dizendo, ali é lama, o de lama é aquele, que passa tudo, aí tem que trocar roda, uma roda de ferro, é que é de pista né, é, igual esse que não está lhe, aí, o que você tá lhe,